Oi você, você meu amigo, eu tenho aqui um recado pra te dar. Tudo há um tempo na vida. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. E há um tempo de plantar também, há um tempo de colher. E aí eu me pergunto e te pergunto, o que nós temos plantado? Porque existe a lei da semeadura. Tudo que se planta aqui, se colhe aqui. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que às vezes aquele que você plantou aqui, você vai prestar conta com ele lá no juízo final. Somos falhos, pecadores. Devemos amar o próximo como nós amamos o nosso próximo. Jesus deixou um mandamento que ele é de suma importância. Ele disse, amai o próximo como a morte mesmo. Mas às vezes nós, por ignorância, por ganância, por poder, por egoísmo, por esse eu que tem dentro de você tem dentro de mim, nós esquecemos dos mandamentos de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Quando falece alguém, que a gente vai lá no velório, eu sempre ouço das pessoas que não têm conhecimento, que falam, de fato, nós não somos nada, errado, para Deus, nós somos tudo. Basta você plantar aquilo que ele te mandou plantar. Basta você plantar aquilo que você vai viver eternamente. Quem vive em Jesus, mesmo morto, vive. Esta vida é apenas um aprendizado. Há um tempo para tudo. Deixe de ser egoísta. Mentiroso, infiel, querendo construir a sua vitória em cima da desgraça dos outros. Tirando proveito. É. Em tudo você quer ganhar, mas sempre em cima do suor do seu irmão, você não se importa. Vou te deixar um recado aqui para eu me cantar uma musiquinha aqui que eu fiz. Às vezes, o que você planta aqui, você mora aqui. Mas existe uma planta, uma semeadura, que você vai prestar conta para Deus. Hoje, lá no dia de juízo, você vai encontrar com ele. E ele vai te falar para você, plantador, hoje nós vamos ver o que você plantou. É assim. Tudo passa. Quando o vento na madrugada Balança as flores do jardim É o dia da partida E o dia vai amanhecer sem mim Vejo um caminho estreito Alguém me estendendo sua mão Sussurrando assim no meu ouvido Você já cumpriu sua missão Vejo um caminho estreitinho Por ali eu irei caminhar Sem tempo para despedir Chegou a hora De descansar Os meus sentidos vão sumir Meu Deus Chegou a minha hora Sem tempo para dizer adeus Por isso vim me despedir agora Adeus 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 Pois desta vez Não vou voltar É uma passagem só de vida Jesus Jesus Veio Para me buscar A embaixada desta vida Chegou na eternidade No meu último suspiro Sem querer Virei saudade Na avenida da tristeza Uma pequena multidão De parentes e amigos Conduzindo um caixão Levando o meu corpo Para ser sepultado No meu último adeus No meu último adeus Virei sombra do passado Pra cumprir a profecia Meu pensamento É um só Se um dia Eu vim da terra E hoje estou voltando ao pó Mas o poeta não morre É eterna poesia Por isso eu vou dar na tristeza Eu vou estar na alegria E estarei na meia lua Nas chegadas das bandeiras No verso de um pai bastião Bem pertinho das estrelas Estarei na chegada Estarei na chegada No amor, na devoção Em um verso bem dobrado De um amigo capitão Estarei no ponteado Estarei no ponteado De uma viola tangente Nos versos da madrugada Estarei no ponteado No meio da minha gente Não bate papo de amigos Na fé e na devoção Pra cumprir minha mensagem Só Jesus é a salvação Estarei no ponteado Estarei no ponteado Estarei no ponteado Estarei no ponteado